Depois da repercussão da notícia de que a Red Bull teria estourado os limites de orçamento da temporada 2021, algo que ainda não foi confirmado pela FIA, mas já é considerado quase certo dentro do paddock, várias equipes pediram transparência e que a FIA apuna de acordo com seus regulamentos. E depois de ouvir todas as acusações, principalmente vindas de Ferrari e Mercedes, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, se pronunciou e afirma que desconhece qualquer violação do regulamento. Não tenho conhecimento de nenhuma violação dos regulamentos financeiros. Todos os documentos financeiros foram apresentados à FIA em março. É claro que é um novo conjunto de regulamentos financeiros e são muito complicados, e então, inevitavelmente, serão interpretadas e aplicadas pelas equipes de maneiras diferentes. Horner continua dizendo que os regulamentos financeiros precisam ser mais claros para evitar esse tipo de rumor e também evitar diferentes interpretações por parte das equipes. Mas garante que suas contas da temporada 2021 estão de acordo, e caso a FIA notifique alguma irregularidade, estão abertos a resolver o problema. Então me fala aí, será que a Red Bull deu essa bobeira em 2021? O que você acha?